Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você contou nas apesadas O que é mais só do bem Foi o que Deus me deu Não dá pra você viver É a boca do passado Que me conduz ao poder É a sua linha do banqueiro Do banqueiro do palmeiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Senhor, a sua linha é só Ó, oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti